É meu amigo passarinho Esperando ela voltar Que nosso cantinho Quero, quero Ela no mesmo lugar Que eu choro baixinho Sem ninguém pra me amar Diz a ela por favor Quero, quero Em nome da nossa amizade Quero, quero Que eu errei sem ter maldade Quero, quero Que eu fiz isto por amor Quero, quero E que seja como foi Quero, quero Pra nossa felicidade Que ela volte por bondade Aos meus braços Sim, Senhor E que seja como foi Quero, quero Pra nossa felicidade Que ela volte por bondade Aos meus braços Sim, Senhor Vai meu amigo passarinho Quero, quero A voando pelo ar Quero, quero E diz que estou sozinho Quero, quero Esperando ela voltar Quero, quero Que nosso cantinho Quero, quero Quero, quero Ela no mesmo lugar Quero, quero Que eu choro baixinho Quero, quero Sem ninguém pra me amar Diz a ela por favor Quero, quero E não me dá nossa amizade Quero, quero Que eu errei sem ter maldade Quero, quero Que eu fiz isto por amor Quero, quero Quero, quero E que seja como foi Quero, quero Quero, quero Que ela volte por bondade Aos meus braços Sim, Senhor Quero, quero Diz a ela por favor Quero, quero Em nome da nossa amizade Quero, quero Que eu errei sem ter maldade Que eu fiz isto por amor Quero, quero E que seja como foi Quero, quero Pra nossa felicidade Quero, quero Que ela volte por bondade Quero, quero Aos meus braços Sim, Senhor Quero, quero E que seja como foi Quero, quero Pra nossa felicidade Quero, quero Que ela volte por bondade Quero, quero Aos meus braços Sim, Senhor Quero, quero Quero Quero, quero Música Música